É um doido, só mesmo, é, esses caras também tem coisas. Ok, ok. Onde vai sair na bebê, viver lá no mar, no chãozinho... A bebê vai ser legal, tem que falar de uma coisa diferente? Já, passou para aquele lado, já, senão vai toar. A máquina, a machinha, passa ali. Aqui não tem que ficar livre. Já, fazer fotos aí na toque? Já, deixa ficar ali para ter mais ângulo. Não, então tá muito... Então se tem lugar para sentar também, tá tranquilo? Não, tá tudo uma, mano. Ou o que é que faz com a mala aí, entre as banhas? Já, é melhor, é que tem mais... Ok, é mais impacto. Já. E a minha bebida? Não testa. Ei, 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 caralho... Não me testa reto, ou seja, lá... Não, foda-se... Estás na frente, pessoal. Não faz isso. É lá, deixa lá ver aqui, mano. Deixa lá vir o economato. Mas sim, vai para tragar a vida aí. Não vir o economato, mano. Não, não. Enquanto bula, vamos lá fazer assim como ele vira. Tem uma também, não? Ei, deixa te deixar cair um drone, mano. Cuida, cuida. Não, em parte, só isso até na frente aí. Se raja, só é assim. Amor, sacou. Vou até aqui, é para ficar rápido. Ok? É? É para ficar rápido. Mano, você é. É para ficar rápido. Não dá para ficar rápido. Não dá para ficar rápido. Não dá para ficar rápido. Oi, pega só para fazer o Aueira na mão. Sim, sim. É uma Aueira. Aueira só para ficar rápido. E a espontopo pode dar essas. Mota, dá mais duas. É muito tempo, né. É muito tempo, né? É muito tempo. Ahahahahaha Atenção com as coisas que vocês vão falar, isso ia cair direto. Como é que é pessoal? Aqui é o Moço do Boi Fábio Dance, hoje mais um dia, hoje mais um dia de Live, hoje mais um dia de DJ Lau Silva, hoje mais um dia de House Music All Day. Hoje temos o nosso DJ Lau Silva, novato, mas alguém que está com um andamento muito para cima. Como é que Lau? Como é que? Está cheio, não é? Vai me levar até a loucura, não é? Só viagem, só viagem. Então pessoal, fiquem ligados aí, começamos um bocadinho tarde, alguns problemas técnicos, mas aqui estamos. Vamos começar agora, House Music All Day. Let's go pessoal, corta aí, DJ Lau Silva com vocês. Let's go pessoal, corta aí, DJ Lau Silva com vocês. Let's go pessoal, corta aí, DJ Lau Silva com vocês. Let's go pessoal, corta aí, DJ Lau Silva com vocês. Let's go pessoal, corta aí, DJ Lau Silva com vocês. Let's go pessoal, corta aí, DJ Lau Silva com vocês. Amém. 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 This is for all the DJs that unite To all the underground people in the house This is for the DJ world This is for all the house kids The lovely soul children Put your hands up And hold your hands up Hold your hands up And hold your hands up This is for all the people Lu «Footing the red» If I mediate It's for all the people I could do Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não é nada de cair pra decantar Vamos a voltar com a minha obra Ficou como a tua 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 obra Ficou... 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 Ficou...